O Cometa do Diabo está se aproximando da Terra. Preparem-se para o espetáculo cósmico, um grande cometa está se aproximando da Terra. Com sua cauda de fogo e núcleo gélido, promete pintar o céu com cores vibrantes. Sua passagem nos lembra da nossa conexão com o universo e a fragilidade da vida na Terra. O cometa 12P Pons-Brucks é um cometa periódico do Sistema Solar. Ele foi descoberto por Jean-Louis Pons em 1812 e redescoberto por William Robert Brooks em 1883. Esse cometa órbita o Sol em uma órbita elíptica com um período de aproximadamente 70 anos. O cometa será visível a olho no dia abril, quando atingir magnitude até junho de 2024. Sua cauda com formato de chifres pode render observações impressionantes.